A importância do intercâmbio entre produtores, técnicos e ainda a troca de experiência. A troca de informações é altamente enriquecedora dentro do agronegócio, por meio de ações que aproximam os produtores rurais, buscando a inovação. O intercâmbio que aconteceu entre produtores do estado de Goiás e Pará, reuniu cerca de 20 pessoas, em um percurso de visita nas áreas de produção. E uma das propriedades visitadas foi a Fazenda Condor, exemplo de sustentabilidade e cumprimento de normas como a NR31. Tudo que é feito, desde parte de combustível, parte de agrotóxico, parte de funcionários, tudo que a lei exige foi implantado e é seguido como é para ser. Porque o serviço é o mesmo, fazer bem feito ou não, então tem que fazer bem feito. As normas vêm chegando, ele já foi fazendo o modelo da fazenda, conforme a lei exige. Então, é claro que isso tem custo, tem tudo, então à medida que tu for implantando isso aí, para tu ficar despreocupado, por exemplo, com o pessoal, vim TV historial e coisa e tal, que tu saiba que tu está dentro da lei. Uma conexão entre os produtores do Estado do Pará e produtores goianos, a fim de compartilhar e somar informações de grande eficiência. A integração tem o objetivo de entender dificuldades e apresentar novas técnicas de conhecimento ao produtor, que precisa sempre estar informado sobre a sua área de atuação. O objetivo central do intercâmbio é aprender com a experiência de representantes, poder ver de perto diversas tecnologias e formas de produção aplicadas em diferentes partes do país como opção para quem quer aprimorar os negócios da agricultura. Entre novas técnicas, a energia fotovoltaica é de grande interesse para todos. O sistema fotovoltaico é uma tecnologia que chegou mais forte agora, recente, em nosso país, que tende a aproveitar o potencial solar do local e transformar em energia elétrica. Tudo o que você consome na sua unidade consumidora, você tem esse artifício transformador e tendo a unidade consumidora, você vai ter uma despesa alta naquilo que é consumo de energia elétrica. Esse tipo de investimento veio para abater aquela parte da conta de energia elétrica que é o consumo. Então a ideia é tudo o que você consome, você na verdade vai estar devolvendo ele para a concessionária local. Os intercambistas puderam conhecer as técnicas usadas no condomínio Raganin e conversar com o engenheiro agrônomo, o William Raganin, também produtor e consultor. A propriedade tem uma produção para manejo de biológicos. Na verdade, os produtos biológicos, eles vêm para agregar a todo o nosso processo que a gente já trabalha. Eles vêm para somar com alguns encaixes que a gente não consegue suprir no manejo químico que a gente tem hoje. O controle de doença, o controle de pragas que a gente está iniciando. O próprio controle de alguns insetos, no caso de lagartas, manejo de hematóide. Ele vem para agregar todo esse manejo que a gente já vem trabalhando. Ele vem agregar todo esse manejo que a gente já vem trabalhando nos últimos anos. E é uma opção. Não sei se a gente ainda vai conseguir extrapolar isso hoje a grandes escalas, mas a gente já vem trabalhando para poder adaptar a nossa realidade. O percurso do intercâmbio ganhou o nome de primeiro circuito técnico Conexão Goiás-Pará e, através das atividades, promover rotas de conhecimento para que ações desenvolvidas com outras realidades também possam ser implementadas ao centro ao norte do país. São produtores do Pará que nós atendemos através do serviço de consultoria e que partiu deles também essa intenção de vir e conhecer uma região diferente. Então, eles vieram para cá e a gente passa a mostrar para eles o que é feito aqui, que é totalmente diferente da realidade deles. Eles trabalham com um sistema de solo diferente, um regime pluviométrico diferente, uma época de plantio, uma situação, uma altitude muito inferior à nossa. É um sistema de agricultura totalmente diferente do nosso. Então, algumas dificuldades que nós temos aqui, nós conseguimos sancionar ou, pelo menos, entender o caminho graças a eles que estão aqui há dois dias já. A satisfação em participar de conexões como essas é visível nos produtores. Ao final, um ganho a mais para ser colocado em prática. Nós estamos na região nova, lá no estado do Pará, em Paragominas, e nada melhor do que vir aqui ao Goiás, em Jataí principalmente, trazer novidades e tecnologias como aqui no Goiás. A agricultura já está bem consolidada há muitos anos e sempre tem despontado no estado e no país também. Nada melhor do que fazer intercâmbio junto com os produtores daqui, uma região nova. Temos que aprender, aprender. O nosso clima é um clima úmido e quente. O nosso ciclo da planta é muito rápido. Chove muito na nossa região, lá em torno de 2.500, 3.000 milímetros por ano. A nossa janela de plantio é muito curta, em torno de 30 dias. E não é fácil para adaptar nessa região. Primeiro nós temos que parabenizar a iniciativa desses consultores com um trabalho tão simples, tão fácil de ser feito, porém muito relevante. Essa experiência que vem dos produtores lá do Pará, que conta para a gente o que eles vivem, as dificuldades, as facilidades, e eles veem aqui uma outra realidade que eles podem aplicar lá e a de lá ser ensinada aqui também, tudo isso promove o crescimento do agronegócio.